Pessoal, pela primeira vez eu consigo fotografar o Trollibus e o Bond juntos na mesma foto. Fantástico, né? Bem hoje no dia do aniversário do Trollibus de Santos. Sensacional. É isso aí, pessoal. Legal, né? Por quê? Olha só, o bonde turístico elétrico circulando lado a lado com o Trollibus. Grande abraço.